Opa! O que que é isso? Ô meu Deus do céu, tá recebendo o espírito do Alexandre Frota, essa máquina? O que que é isso? Alexandre Frota quando chega é tá afim de mim! Bom, vocês já entenderam já. Ô, ô, ô! Pai, olha só, eu resolvi tomar altitude gástrica na minha vida, pai. Vou voltar a vender meus carros, que é o que eu sei fazer de melhor, tá? Vou aproveitar que meu nome ainda tá reconhecido na área. É, reconhecido no mundo dos agiotas, né? Você só deve... O que é isso, pai? Tá querendo me esculhambar, pô? Todo mundo sabe que eu sou devo, no máximo, duas pessoas. Deus e o mundo. Muito prazer, eu sou o mundo. E essa cueca do Corinthians aí? É, é do tempo que a minha bandeira vivia pro alto. Porque, lamentavelmente, hoje ela tá pra baixo e balançando, né, senhor Rodolfo? Ah, que é isso? Ah, tá de brincadeira comigo? Américo, vai, por favor, aqui, ó. O que que foi? Ó, lava minhas cuecas. O senhor tá pensando que eu sou o quê, senhor Rodolfo? Meu filho, pelo menos foi isso que a sua falecida mãe me disse. Que falecida mãe, tá maluco? Então o senhor tirou que mamãe tá falecida? O senhor sabe muito bem que a mamãe fugiu com o farmacêutico, pai. Não para com isso. O senhor é corno, pai. Não para com isso. Os vizinhos já... Tá com vergonha de quê? Não para com isso. Você não vai assumir que o senhor é corno? Não, não sou corno. Levou chifre, pai. Que é isso? Mamãe fugiu, sabe por quê? Por quê? Foi lá levar uma seringada do farmacêutico e não voltou nunca mais. Ah, para com isso. O senhor tá com vergonha? Repete, eu sou corno. Corno! Eu não sou corno. O senhor é corno. Nesse mundo, todo mundo é corno. Só não precisa divulgar. Ah, não precisa divulgar, senhor Rodolfo? Não precisa divulgar. Aí, olha só como é que tá essa máquina. A porcaria... Aí. Acabou de pifar a máquina. Brincadeira. Então fala o seguinte, lava na mão ou lava no tanque? Eu não posso. Não pode por quê? Eu... Eu tô com tendinite. Tendinite. Tô de olho no senhor, senhor Rodolfo. Tá doente. Tô de olho no senhor, hein? Ai, ai, ai. Ai, vamos comer. Ai, que delícia. Senhor Rodolfo, meu amor, para de comer o presunto. Um quilo tem que dar pra uma semana. Ou seja, 200 gramas é pra família por dia. Só no teu pratinho tem 300. Meu Deus, você virou economista agora? Não, pobre mesmo. Ah, por que vocês vieram morar do lado da pessoa na qual residuou? Desemprego, senhor Rodolfo. Desemprego. A gente tava roendo beira de pinico, tava desesperado, chamando Jesus de Genésio. Quer o que aconteceu? O quê? Tivemos que vir morar de favor na casa da sogra. É mole o que mais, senhor Rodolfo? Ô, Luciano, olha pra mim. Aqui na pipila, olha aqui. Fala contigo. Eu te avisei que a máquina ia quebrar. Não te avisei? A máquina quebrou. Vai ter que comprar uma máquina nova agora, tá? Ah, quebrou, biloquinho. Quebrou. Então, conserta. Não mata pra peixe não, meu filho. E nem pra carne, né? Pô, três dias que eu só tô comendo ovo, América. Agora eu entendi por que a galinha chorou, irmão. Aí, se tu puder até lavar essa roupa aí pra mim, já te agradeço. A máquina pifou, vai lá e lava no tanque. No tanque? É. Ih, não vai dar, não. Não vai dar por quê? Escoltei não? Não. Tô com uma tendinite aqui no ombro direito. Tendinite? Peraí, ô Cris. Oi. Você tá com tendinite no ombro e tá mancando por quê? Porque pega o lado todo. Ah, tá. Pega o lado todo. Tá certo, entendi. Ai, família. Ai, que noite. Oi, mamãe. Beijo no agente. E noite eu tô só o pó. Porque a matéria eu deixei com o Kaique. Oi, filha linda. Quando a mamãe bebe, fica amorosa. Lava pra mim. Ô. Tá com tendinite também, cobra coral? Como é que você adivinhou? Esforço repetitivo a noite inteira da tendinite na hora. Ô, Nina. Nina, ó. Se você quiser, eu tenho duas bolinhas pra você ficar apertando assim. Mas é bolinha fisioterapia, entendeu? Ai, senhor Mardouro, muito obrigada. Mas quem puxa ferro pesado na academia não vai querer ficar apertando bolinha. Ué, isso são horas de chegar da balada? Ah, Luciana, deixa de ser careta. Eu já pari, criei dois filhos, ganho meu dinheiro. Ah, o que que é? Hora de cuidar mais de mim. Mãe drástica. Ô, meu filho. Ei, ela é minha mãe. É, e vocês dois são meus filhos, tá? Ô, mãe, o skate do leite pra mim? Américo, o leite do menino. Américo, o leite do menino. Mamãe, a gente é pobre. Por que, filha? É porque lá na minha escola falaram que quem grita de manhã é pobre. Michelle depois começou a estudar em escola de rico, tá achando que é a Larissa Manoela agora. É, é. Outro dia ela tava contando pra uma amiga que mora numa casa de dois andares. Ué, e a gente não mora? Ah, e lá no Rio de Janeiro, minha área, Bangu, tá ligado, né, pai? O nome disso é puxadinho mesmo. Michelle, você tá gostando da escola particular que a vovó está pagando pra você? É, ainda bem que é sua avó que tá pagando, né? Porque seu pai nem bala perdida pega ele porque sabe que ele não tem onde cair morto. Ô, isso não é assim não. Meu nome ainda é bem reconhecido, tá? Ó, reconhecido no Serasa, não é assim você. É, ainda bem. Olha, olha, olha. Obrigado.